O temor do Senhor ensina a sabedoria. Provérbios 15, 33. Liberdade para escolher ou rejeitar. Liberdade para obedecer aos mandamentos de Deus ou contrariá-los. Liberdade para se fazer feliz ou miserável, porque não é a simples posse da liberdade que torna a vida satisfatória. O que escolhemos fazer com a nossa liberdade é que determina se encontraremos ou não paz com Deus e com nós mesmos. Miligrão Obrigado por assistir. Obrigado.